Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestesland, bem. Já tomou seu raid hoje, Platinovsk? Tá na hora de tomar seu raid, né, bem? Tô sabendo que já tem um tempo aí você sem tomar o famoso, né, Platinovsk? Bom, galera, tô vindo aqui no BioResert, tem um drop que caiu aqui. Tem um platinho que já tá falando na rodada de guerra ali do Alpha, provavelmente já sabe que o Alpha tá aqui no servidor, né, tropa? Depois desse drop aqui, galera, eu vou falar na rodada de guerra, vou comentar na rodada de guerra, né, e eles vão ter certeza que é o Alpha, que eles não tem certeza ainda, tropa. Eles tão comentando na rodada de guerra, só que eles ainda não sabem o que é eu, né, galera? Eles não tem certeza, como eu não comentei, eles não tem o ID pra poder ter certeza, né, tropa? Eu vou pegar esse dropzinho aqui, vou tentar matar os platinos, e aí depois eu vou comentar na rodada de guerra. Ó, tem um platino aqui já. Platino! Já viu o Alpha, bem? Tá preparado pra tomar o famoso, Platinovsk? Vai perder todo o seu loot, viu? Ó o nome do meu petzinho ali, tropa, ó, Fazueli. Isso aí que eu acho engraçado, tropa. É um jeito de ser, galera. Olha o platino, libera dando. Aí mirou, libera dando, tomou trinta, tem que ser libera dando, tomou quarenta e nove, cinquenta e morreu a bosta. Platino, respeitou o Alpha, bem? Perdeu o loot, Platinovsk? Já sabe, né, bem? Fazueli. Platino, respeitou o Alpha, bem? Se vocês pensam besteira, viu, Platinovsk? Não é, não tem nada a ver com política isso daqui não, tá, galera? É só a questão do meme aí, do negócio de Fazueli, né? E o meme não é falar Fazueli, é o jeito que escrevem. Igual ali tá escrito, ó, tudo junto. Fazueli. Isso aí é muito engraçado, galera. Eu não sei vocês, mas eu me mato de rir de coisa besta. Isso aí tá me matando de rir, tropa. Muito mesmo que eu vejo no TikTok, né, tropa? É o que mais tem. Qualquer coisinha que acontece, a galera já vai lá no comentário Fazueli. Então, os que colocam escrito meio diferente, tropa. E essa escrita é o que me faz dar muita risada, tá com muita risada mesmo. Eu, Platinovsk? Eu quero ver quanto tempo drop, hein? Corre não, Platinovsk? Volta aqui. Volta aqui, Platinovsk? Eu não morreu uma bosta. Volta. Tomou 101 Platinado, coitado. Vou sair daqui, já tem o rosto chegando ali de 12. Acelera, bem. Deixa eu rirar a vida aqui, tropa. Eu já tô com as máscaras. Agora a máscara tem vida também, né, tropa? Tem um tempo que dá pra você usar ela. Mesmo onde você não pega a radiação, a máscara vai usando, né, tropa? Sempre olhando pra cima, Platina. Sempre. Cuidando, vê se os Platinados parecem uma águia, né, bem? Caindo do céu. Platina cai do céu, cai nas costas do Alpha, pega todo o loot, bem. Aí o Alpha tem que fazer o quê? Já sabe, né, Platinovsk? Faz aquele negócio, bem. Bom, galera, tava falando pra vocês que eu vou comentar na rodada de quê aqui. Vou falar pros... Ó, já abriu o drop. Vou falar pros Platinados, que é eu, galera. Por quê? Porque eu vou... Ó o Platino de cavalo. Isso! Vai ter, 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 ter liberado, ter, ter liberado. Tomou 91. Ó o cavalo de engraçado, sai da frente. Ele deve ter que ir, morreu a bosta. Platina respeitou, ó, bem. Tá achando que vai perder o loot do Alpha, Platina? Haha, mas não vai mesmo. Tá com raivinha porque perdeu o drop e perdeu o loot? O Platino já sabe, faz o LB, Platinovsk, já sabe, né, Platinovsk? Eu vou sair daqui do outro, ó. Eu vou ficar aqui um pouquinho, galera. Eu não vou... Deixa eu guardar o luxo mais importante, aí depois se eu morrer aqui, tanto faz. Tem nada de bom pra, na verdade, no drop, ó. Vê, a KM, a KM tá boa. Vou equipar aqui o carregador da KM, já guardo no drop, fazer no cofre, aí já era. Vai, Platina! 33 liberando, 33 liberando, não foi, 36, tô bom, 45, tomou, 86, morreu com a bosta, 66. Tira respeito, Alpha, bem. Já vim outro Platina aqui, ó, querendo ruxar no Alpha. Pera, deixa eu finalizar logo? Ó, fui finalizar, atirei aleatório e já deu bem na cabeça, Platina. Ah, onde você vai, bem? 33 libera, não, 88, 56, 91. Chuva de 51, morreu com a bosta. Platina, volta lá na caminha, bem. Tenho certeza que você tá com tempo na cama agora, né, Platinovsk? Tá com raiva, não, não sabe o que fazer, eu ia dar o latindo, pera, bosta, não é uma bosta. Eu sabia que tinha morrido muito fácil, tava só com a arma, coitado. Sem munição ainda, né, ou, da vez, tava com dois cofres liberados, aí ele coloca arma em um e sem munição no outro cofre na tropa. Aí vai recarregando, se perder, perde sua arma. Vou pegar o lute do outro aqui também. Coisa boa agora, né, galera, dá pra você rilar kit andando, né. Verdadeiro! Tô liberando, nossa, 110 na testa. 12 munição, beleza. Minha Rambão aqui já tá perdendo a munição, acabando a munição, né, perdendo a munição. Meu Deus do céu, Platinovsk. Opa, duas máscaras, boa. Essa tem máscara quebrando também, daí usa blusa igual eu. Bom, como eu tava falando pra vocês, tá, galera. Vai pra ti fazer amizade, velho. Faz amizade com chumbo aqui, ó. Que respeito, Alfa. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, tropa, eu vou sair do servidor. Por quê, galera? Não é por causa dos platinos que sabem que eu tô aqui não, tá, galera? É por causa do servidor que eu vou abrir pra vocês, tá? É, provavelmente, tropa, eu vou abrir o servidor pra vocês amanhã, na parte da tarde, tá, galera? Na parte da manhã, eu ainda vou postar o vídeo pra vocês, e provavelmente de projectivo, ou do last mesmo, lá da fundação. E aí, na parte da tarde, galera, eu já vou anunciar o servidor pra vocês aí, tá bom? Tem que esperar o Silvio abrir o servidor lá, me passar a senha, me passar as coisas, tudo. Ele vai me passar, geralmente, as sete horas, né, tropa? Aí eu tenho que gravar o vídeo já pra vocês, e nesse vídeo já anunciar o servidor pra vocês aí, a senha, tudo, tá? Então já fica esperando, Platino, pra você que quer jogar last aí, um servidor solo, tá preparado, Platino, já se prepara, porque amanhã, sete horas da noite, quando eu postar o vídeo pra vocês, já vou anunciar um novo servidor solo pra vocês aí, tá bom? Então já fica todo mundo esperando, pra não ter aquele problema, Platino, de você entrar atrasado no servidor, aí você entra lá, os platinhos, tá tudo com base de ferro já. Eu acho que o servidor vai ser 3x, tá, galera? Não adianta fazer servidor muito x, senão fica meio sem graça, né, galera? Aí, solo, não tem como logar com outra conta, não dá pra fazer aquelas bases bugadas também, com uma parede dentro da outra, porque você precisa de duas contas ou mais, né, tropa? E então vai poder dar, ah, Platino, socorro, libera dano, 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 libera dano. A gente não respeita o Alphaberry. Nossa Senhora, tem muito loot aqui já, tropa. Pior que é só loot porcaria, né, galera? É SMG, é 12, tem uns platinhos ali que tá falando na rodada de guerra, que agora é conseguido o primeiro cartão verde. Isso que já tá no terceiro, o distribuidor, tropa, ou segundo, nem lembro mais. Opa, meu Deus, é M4 É, tropa agora, acho que já era Eu tô com roupa de osso, galera Arma, roupa, essas M4 aí não dá não, tropa Dois chiques que você tomasse e já morre Dois não, um tiro, né? Tô com tempo de... Ai, tá vindo ali, tem planador também Ai, mas vamos arriscar, galera Vou tentar matar ele Boa, boa Não me viu? Não me viu, beleza Ah, demorei demais, galera Se ele falou lá em cima não tem como, se ele me ver, ele vai me matar Se ele me ver, não, já me viu Ah, já era, tropa, tomei um tiro e já era Acabou-se, bem Olha lá, um deles já tava me chamando de hack, tropa Esse cara aí é invencível, é? Aí o outro já sabia, não, esse aí não é hack, não, é o alfa, bem Coitado do Plastinovski Olha lá, o cara nem disfarça O Plastino jurava que era hack, tropa E o outro ali já sabia, né, tropa, é o alfa Ah, é ele mesmo, ó Vou comentar na rodada de Geck agora, galera, pra eles terem certeza, né? Mas não é hack, não, viu, Plastinovski É só o alfa, bem Quando o alfa tá no servidor Plastinovski Não é hack, não, bem É só o alfa, Plastinovski É as habilidades Eu tenho muito talento de defesa, upado, galera Já falei pra vocês esse negócio de talento de upado Olha lá, ó, o Platina falando Ih, farmei à toa, vou perder minha base Faz o L Perdi meu tempo farmando Faz o L Coitado do Platina Platina, faz o L, bem Agora virou febre isso, né, tropa Vai virar membro do leste agora, faz o L Perdeu, Jarvan? Faz o Aí, ó Faz o L Faz o L, é, tá certo Aí, ó Pronto É assim que é o top Não é faz o L, tropa Daí fica parecendo um negócio de política, né, tropa Não é, tem que fazer um negócio de meme mesmo É só faz o L Tem que escrever tudo junto E o mais É, escrever o mais errado possível, tropa Aí, galera Aqui falei pros Plastinovski Aqui na base Pra quem quiser tirar a print Ó, o negocinho ficou top, galera I love you I love you, Plastinovski Colocar uma musiquinha aqui pra nós dançar, né, tropa Colocar uma musiquinha bem legal Tem que esperar amanhecer, galera Tem uns outros Plastinovski também chegando aqui Pô, essa aí tá top pra nós dançar, hein Nice Boa Então vamos lá, Plastinovski Vamos começar a dançar Ó, tem três Plastinovski com as roupas igual Eu acho que os outros também tá com skin Mas só que eu não tenho as skins baixadas, galera Aí tem uns que não aparecem Aí, essa daqui eu acho que todo mundo tem É, Plastinovski Ó, Dante Berra Acho que não tem skin Ó, tem o Plastinovski chegando ali Deixa eu tirar um pitch, claro, Plastinovski Só chegar aqui na base, velho Tem mais fácil chegando já também, tropa Tem nove aqui na base já, ó Ó, tem o Plastinovski perto da Vio Vou acionar ele aqui pra achar base certinho, né, tropa Tive no mapa onde ele tá Aí tá perto já Deixa eu esperar ele chegar aqui, galera É bom que ele até que ele chegue aqui já amanhece, né Ó, Plastinovski já chegando aqui, tropa Amanheceu o dia, agora fica top, né, galera Follow me Aqui, Plastinovski, o portão é aqui, bem Portão na porta, né Venha, 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 Plastinovski Vamos tirar um pitch todo mundo junto Ó, já tinha mais um aqui fora que nem vi Meu Deus do céu, já tem outro chegando ali também O Plastinovski já tá mandando a mensagem no privado Ô, Alfa, quer minha base? Eu disse, não, Plastinovski, não quero base, não quero loot É por isso que eu não comento na rodada de guerra, tropa Ó, já tem mais um chegando aqui, meu Deus do céu O Plastinovski não par de chegar na base do Alfa Fala me Acelera, Plastinovski, vamos tirar o print todo mundo junto E aí, galera, eu vou mostrar um vídeo pra você na foto de capa dessa hora aqui, né Foi nessa hora aqui que a gente tirou o print, tropa Olha lá os Plastinovski Tem uns que não chegou ali ainda, galera Mas na hora que ele chegar, daí a gente tira o print de novo todo mundo junto Beleza, vamos mandar pra gente pros Plastinovski Já deixa o like do vídeo, viu, Plastinovski Vocês são demais, Plastinovski Eu amo muito você, galera Esse carinho que vocês tem pelo Alfa, tropa Gosto muito de vocês, galera É uma coisa, galera, que eu não comento na rodada de guerra, tá, tropa Por quê? Porque eu não gosto que os Plastinovski sabem que eu tô na rodada de guerra, no servidor Porque a maioria dos Plastinovski, tropa, fica querendo vir na base, fazer dois tipos de coisa Deixa eu comprar um Ih, tropa, eu comprei os negócios pra entregar pra cada um deles aqui, ó Eu achei que dava pra dropar no chão, tropa Pra doar pra alguém Ah, agora eu fiquei com um monte, ó Vou tentar comprar aqui de novo Eu acho que o burro, tropa Tem aqui, ó Vou comprar dois desse E dois desse Será que dá pra dropar no chão, galera? Eu acho que dá, né? Ah, tropa não dava dropar não, ó Aqui eu travaram, eu achei que um monte de negócio aqui, ó Ei, pai amado Bom, galera, colocar outra musiquinha pra gente tocar Então, galera, fica esperto aí, tá bom? Amanhã na parte da tarde tem outro vídeo pra vocês E já vou anunciar pra vocês o servidor solo, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like Valeu e tchau, obrigado Fui, platino! Eu amo todos vocês, tropa Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Quando ver o alfa no setor, o alfa não vai aceitar, tá bom? Valeu, fui!